Bom dia a todos, meu nome é Tainara, sou professora na faculdade de Sassu de Sá, minha profissão é enfermeira e sou gerente também no ambulatório do Centro de Referência de Ophthalmologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Estamos aqui hoje para falar de uma doença que é muito comum, porém é pouco falada e vem causando muitas doenças, muitos transtornos oculares, muitos transtornos neurológicos. É a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma zoonose de distribuição mundial. Ela é doença infectocontagiosa, infectocontagiosa na posição vertical. O que acontece? Ela ocorre em muitos animais de estimação, que é o gato, animais de produção. Quais são os animais de produção? São os suínos, os caprinos, as aves, animais silvestres, que igual eu falei, os gatos, os cães e o homeotérmico. O que são os animais homeotérmicos? São animais do sangue quente, que são os bovinos, os suínos, as cabras. O histórico da descoberta da toxoplasmose. Em 1908, no Brasil, Esplendori descobriu a toxoplasmose em tecido de coelho. Em 1980, na África, Tunísia, Nicole e Maxan descobriu a toxoplasmose em roedores, no norte da África. Em 1909, Nicole e Maxwell criaram o gênero toxoplasmose e a espécie de toxoplasmose comente. Em 1923, Jacun descobriu a praga e descobriu a toxoplasmose com gênitas em humanos. E aí, onde que avaliou o perigo da doença na criança dentro do ventre? E sendo que é uma das formas que tem mais anomalias, que tem mais doenças, que causa maiores, como podemos falar, que causa maiores transtornos, né? Que quando essa toxop, ela é contaminada em gestante e vem passar para a criança. Em 1939, Hoffman, Cove e Page tiveram grande interesse devido à encefalite difuse e à coreorretinite em bebê de 21 dias. Em 1940, Picton e Heyman descreveram um caso fatal e generalizado em adultos jovens. Em 1970, Freckel, Dubey e Miller definiram o ciclo biológico completo, que foi o da parasita toxoplasma comente, que é o que nós chamamos hoje, né? Que é a toxoplasmose comente. E ele veio falar, veio descobrir mais sobre esse parasita. Então, essa é uma história, né? O histórico da toxoplasmose, como que foi sendo conhecida, como que os estudiosos foram descobrindo cada fase dela. O agente teológico da toxoplasmose, Conde, é um protozoário intracelular próprio dos gatos e pertence à família Sacocididae, da classe Esforozoa. Então, só que isso daí, a toxoplasmose não é uma doença só em gato. Muita gente acha que a toxoplasmose é uma doença de gato. Não gosta muito de gato, às vezes não quer chegar nem perto de gato por conta da toxoplasmose. Porém, não é assim que acontece. A toxoplasmose, o protozoário é um pequeno parasita. Ele mede de 5 por 2 micras. É um protozoário intracelular, obrigatório do grupo dos cocídios. E é um parasita qualquer, é um parasita que você agrupa qualquer célula nucleada de mamíferos. Temos três formas delas, né? A taxozoidus, que é uma forma pluriferativa, é uma forma que ela se multiplica muito rápido, que se encontra nos órgãos da lifa, sangue, secreção de animais na fase aguda da doença. Então, essa forma é a forma que ela se prolifera muito rápido, né? Igual mesmo, quando ela vai para a corrente sanguínea, já vai para todos os órgãos. Quando ela está na linfa, já vai para todo o sistema linfático. E aí, a doença vai sendo contagiosa o mais rápido possível. A doença, a toxoplasmose, ela não passa de pessoa a pessoa, mas ela passa. No caso, se tiver uma mãe grávida, né? E aí, vai passar para o bebê. Se a pessoa comer algum alimento cru, que esteja contaminado pelo vírus, vai adquirir a doença. Mas não passa pelo suor, por salívia, por contato. O BRA18. São formas de... Elas são a forma mais lenta da multiplicação. São encontradas nos cistos tecidoais, músculos, fígado, pulmão e cérebro, que causam infecções latentes ou crônica. Não deixa de ser também uma forma agravante. E o esporozoito. São encontradas nos ocitos, que se formam exclusivamente no intestino do gato e felinos silvestres, né? É uma forma também infectante da toxoplasmose. A resistência. Quando falamos que todas as carnes devem ser cozidas em uma temperatura grande, não pode ser mal passada, por conta da resistência desses ovos, por causa da resistência desse parasita. Então, todos os vegetais, principalmente esses que são criados em roças, tem que chegar e tem que ir lavar bem lavado, de preferência com água sanitária, para estar matando esses parasitas. Os osocitos, em fezes ou suspensos na água, permanecem infectados até por 400 dias em temperaturas ambiente, ou a temperatura de 4 a 37 graus Celsius. Nossa temperatura geralmente é em torno de 32, 35. Somos um país tropical, né? Então, tem uma resistência muito grande. Como podemos ver, tem a resistência de mais de um ano. Os osocitos emporulados são mortos por algum tempo congelado, a 21 graus Celsius. Enquanto os osocitos emporulados são mortos de 1 a 7 dias na mesma temperatura. Os cistos em carne de porco são mortos em 336 segundos em 49 graus Celsius, né? Ou a 55 graus Celsius, dependendo da quantidade que nós vamos colocar lá essa carne de porco que tiver. A carne cozida em 80 graus Celsius por alguns minutos não contém o organismo. Então, a carne bem cozida vai matar todo o tipo desse parasita, sendo ela na fase inicial, lá em ovos, ou já na fase maior, na fase adulta. A carne mal passada, principalmente a carne de porco, a carne de carneiro, ela não terá atingido a temperatura ideal para destruir o organismo do parasita, seja ela em qualquer fase. Cistos presentes em carne de carneiro e porco são inativados com gelado, a menos 9 graus ou menos. A resistência da toxoplasmose condi aos agentes físicos ao meio ambiente, ela é pequena. Não reside mais que algumas horas a temperaturas de 23 a 25 graus. Na temperatura de 56 graus, são destruídas em 30 minutos. E são destruídos pelo álcool 70% e o fenol 5% em 10 minutos. Então, sempre é bom a gente estar usando o álcool 70, seja ele em gel ou na forma líquida, para estar a gente eliminando os micro-organismos. Não só da toxoplasmose, mas de outras, como já vimos aí pesquisa, da H1N1 e de outras doenças também. Os aspectos epidemiológicos da toxoplasmose. Como nós vimos, a toxoplasmose é um nó muito importante e frequente em nosso meio. Como eu sou especialista em oftalmologia, estou trabalhando aqui no hospital, na área de oftalmose, Então, eu vejo muito caso da toxoplasmose ocular. E vejo muita gente perdendo a visão por conta desse agente. Então, por isso que tem que ser assim... Vocês que trabalham na atenção básica, tem que tomar bastante cuidado nesses pacientes. Tem que falar bastante da higienização dos alimentos, da higienização dos produtos, dos vegetais, principalmente das folhagens, o preparo dos alimentos, a higienização das mãos, se tiver alguns sintomas em questão do olho, se você for ver lá. No pré-natal, é muito importante a questão do exame para ver se a grávida já teve contato com o parasita da toxo. Então, isso tudo são ações que nós enfermeiros e a nossa equipe devemos fazer na promoção e na prevenção dessa doença. Pode-se afirmar que essa zoonose da toxo é de distribuição universal, sem preferência de sexo, raça ou cor. Alguns autores citam que um terço da população mundial está afetada, só que a maioria estão de forma assitomática. Estudos sorológicos nos Estados Unidos estima que 30% dos gatos e 20% a 50% dos seres humanos encontram-se infectados por essa zoonose. A prevalência da doença em animais. Estudos epidemiológicos têm relevado uma alta prevalência da toxo em animais de produção, que são frangos, que são vacas, boi, porco, carneiro, ovelhas. Então, esses animais são bastante afetados. No Brasil, cerca de 20% a 50% dos ovinos são afetados por essa doença. Então, é importante e refrisar o consumo dessa carne de uma maneira correta, de uma maneira bem cozida, com uma temperatura bem elevada, para estar matando esse tipo de parasita. Em humanos, no Brasil, estima que 70% da população adulta é reativa aos antígenos do toxoplasmicus. Porém, ela é assitomática. Então, muita gente já teve contato, já foi contaminada por esse parasita, mas não desenvolveu a doença. Hospedeiros definitivos são os felinos. Esse é o hospedeiro definitivo da toxo, que são os gatos, tigres. Os hospedeiros intermediários são os carnívoros, herbívoros, roedores, porcos, primatas, humanos e outros mamíferos, que são os ovinos, vacas, bovinos, né? O hospedeiro de transporte são insetos e minhoca, né? Então, como? O inseto e a minhoca vão lá no... Pode ser lá nas fezes contaminadas do porco, aí depois fica lá a vaca, lá o ser humano, e aí está se fazendo o transporte dessa doença. Em reservatórios, são quais animais? Os gatos, as aves, caprinos, ovinos, bovinos, cães, roedores e o homem. A forma de transição, de transmissão da toxo. Então, aqui nós temos o cisto, né? Podemos ser os oscistos, que são o quê? Que está aqui, no caso, no gato. E aí, pode passar para a pessoa, né? Através de transfusão de sangue, transplante de órgãos, alimentação contaminada, que pode ser essa alimentação através das aves, através do porco. E aí, essa é a forma de transição. Então, a ingestão de oscitos no solo da água, areia, alimentos contaminados, e onde os gatos defecam, em torno das casas e jardim. Carne cruas ou mal cozidas, escutando cistos deciduais, especialmente de porco e carneiro. Infecção transplancetária, ocorrendo em 40% dos fetos de mães que adquiriram a toxoplasmose. Então, aqui nós temos quatro tipos de transição. A primeira, é pela ingestão dos oscitos, do solo, que são o quê? São alimentação contaminada, né? Que pode ser o quê? Pela carne mal cozida, pelos alimentos que não estão bem lavados, que estão contaminados por esses ovos. Ou, também, pela uma forma que tem, que é das fezes do gato. Principalmente, quando o gato faz, defeca em areias ou em jardim, ali está a maior parte de concentração dos oscitos. E também temos a infecção transplantária também, que é o quê? É quando passa na gestação, quando a mãe tem a toxoplasmose na gestação e passa pelo feto. Ou, através de transfusões de sangue, também pode estar ocorrendo essa doença. A fisiopatologia da toxoplasmose conte. Os hospedeiros intermediários caracterizam o chamado ciclo extraintestinal ou sistêmico. Após a ingestão via oral, as paredes externas do ciso ou dos oscitos são rompidas por degradação enzimática e as formas infectantes, bratozoitos, esporozoitos, são liberadas no lume intestinal. Eles, rapidamente, invadem-se e multiplicam dentro das células circunstantes, que são os taquzoitos, que é aquela forma que se prolifera mais rápido. A seguir, a disseminação dos taquzoitos da toxoplasma osconde ocorre pelo rompimento das células infectadas, seguido das invasões de células vizinhas. Eles invadem o tecido linfóide associado ao intestino e disseminam pelos linfáticos, sangue e macrófagos infectados praticamente para todos os órgãos. Em aproximadamente duas semanas, o hospedeiro começa a desenvolver imunidade, o que faz com que a taxa de multiplicação do parasita diminua. O organismo com lenta taxa de multiplicação, agora chamados bratozoito, confirma-se com o cisto de parede elástica no citoplasma das células infectadas. A resposta imune do hospedeiro destrói os taquzoitos mais os braxzoitos ficam protegidos pelo cisto intracelular e permanecem viáveis por muitos anos em estado latente. Os hospedeiros definitivos é da classe filade. Além do ciclo anterior, ocorre também o ciclo sexual no intestino, que se caracteriza o ciclo enteroepitelial. Após o gato ingerir tecidos contendo cistos, as paredes desses cistos são dissolvidos pelos sucos digestivos no estômago e no intestino delgado. Os bratozoitos liberados penetram nas células epiteliais do intestino. Delegando, inicia uma série de gerações sexuadas, geneticamente determinadas. Após o gameta masculino fertilizar o gameta feminino, uma parede é formada ao redor do gameta feminino fertilizando, a fim de formar um ocito. Então, essa é a forma como que eles vão se produzindo. Os ocitos não estão emporulados quando passados nas fezes e, portanto, não são infectantes. Após a exposição no ar, aí eles, então, se emporulam, passando a conter dois esporicitos, cada um com quatro esporozoitos. A esporulação demora em média de três dias após a excreção, dependendo das condições ambientais. Então, aqui, vamos descrever os tipos de toxoplasmose. A toxoplasmose febril e aguda, geralmente, é uma forma branca, é uma forma quando ela é contaminada em adultos jovens, em adultos que já tem um sistema imunológico já adquirido, já está formado, né? Então, assim, geralmente, o meu irmão está febre, é uma febre alta, mas assim que a gente acaba achando, confundindo com outras doenças e acaba passando. Tem a linfadenite toxoplasma também, né? Quando os glândos são afetados, o sistema linfa. Temos a toxoplasmose ocular, que é essa nós chamamos a atenção. Vamos até descrever um pouquinho dela na próxima aula. Temos a toxoplasmose neonatal. A toxoplasmose neonatal vem o quê? Vem da toxoplasmose na gravidez. Que o quê? Quando a mãe ingere, tem a toxoplasmose na gravidez, que aí passa para o bebê e tem as consequências. Nós vamos falar a seguir. E a toxoplasmose no paciente imunodeprimido. A toxoplasmose no paciente imunodeprimido, que são pacientes portadores de HIV, que são pacientes que estão fazendo quimioterapia, que estão com o sistema imunológico bem deprimido. Então, essa doença vai afetar principalmente o quê? A questão da parte da visão, né? Sistema neurológico, fígado, coração, ris. Então, o paciente que é imunodeprimido, que tem HIV, que faz quimioterapia, tem que tomar bastante cuidado na alimentação. Nós tivemos aqui, esses tempos, uma paciente que era transplantada de fígado. E aí, ela teve a toxoplasmose ocular, que foi uma uveíde. E aí, essa paciente, ela quase veio a óbito por conta de uma toxoplasmose. Por quê? Porque certas medicações, ela não podia tomar por conta do estado imunológico dela. Com isso, a doença, ela foi atacando os outros sistemas delas. O sistema neurológico, o sistema cardíaco. Então, essa doença, ela foi agravando. Por isso que temos que prestar bastante atenção na alimentação. Então, aqui está a toxoplasmose ocular. Aqui nós temos um olho, né? E aqui nós temos a parte posterior do olho, onde que nós estamos vendo aqui o nervo óptico, aqui os vasos da retina, né? E aqui nós temos a mácula, onde que foi afetada pela toxoplasmose. Então, aqui, ó. Aqui a parte posterior do olho, nervo óptico, mácula. A mácula está aqui. E aqui foi a parte mácula. E a parte que o olho foi afetado, né? Aqui são os vasos da retina. Então, a toxoplasmose ocular são lesões na parte anterior do olho, que são na ubeite anterior. Essa forma é uma forma, geralmente, ela não causa grandes sequelas, se tratada corretamente e se tratada... Além de ser corretamente, precocemente, né? Na fase inicial da doença, que vão entrar com alguns medicamentos que vão estar ali matando o parasita. Já a forma mais grave da toxoplasmose, elas são lesões na retina, que é na parte posterior, como eu mostrei pra vocês. Essa forma, essa forma da toxoplasmose é uma forma bastante grave. Se não tratada, ou se tratada ela numa fase já mais demorada, ela vai fazer o quê? Vai na correo retinite ou na ubeite posterior, causando cegueira. E essa cegueira é de forma irreversível. Pode ser tanto unilateral como bilateral. Então, a toxoplasmose na gravidez. A toxoplasmose na gravidez é uma infecção que pode levar ao aborto espontâneo ou à morte do bebê no útero, além de poder provocar microcefalia, hidrocefalia ou problema de visão ou em outro órgão de criança. Então, é uma das formas mais preocupantes da toxoplasmose. Por quê? Porque a mãe, quando ela é contaminada pelo parasita da toxo, ela passa para o bebê. Então, dependendo da semana gestacional que essa mãe vai ter adquirido, ela vai estar passando para o bebê e o bebê vai tendo várias sequelas. Sendo, como eu falei para vocês, o aborto, sendo microcefalia, que são os problemas neurológicos, problemas de endocardite, problemas hepáticos, problemas renais. Então, uma forma da gente estar prevenindo a toxo é no pré-natal, através de exames, de cirurgia de toxo, informando para essa grávida que ela não pode comer nada que seja cru na rua, que seja carne mal passada. muita gente fica focado em estar se alimentando que fazem mal aquele sushi, aqueles peixes crus, só que não é somente neles. As saladas, quando elas não são bem higienizadas, ela é uma forma bem severa de estar sendo contaminado por esse parasita. Então, na gravidez, é uma das formas que devemos evitar, nós como profissionais de saúde, devemos estar atentos com isso, devemos prestar bastante atenção no pré-natal dessas mães, devemos sempre estar lembrando, fazendo palestra, mostrando casos, para estar evitando que essa mãe se contamine com essa doença na fase gestacional. porque uma criança que nasce com toxo, ela vai ter vários problemas. E um dos problemas da toxo também na fase gestacional é a questão do bebê, de ser... ele pode vir a ter cegueira por conta disso, pode vir a ter sérios problemas de saúde, pode estar nascendo com a visão afetada, problema na retina, na UVI. Então, devemos tomar muito cuidado com isso mesmo. Os aspectos clínicos. Humano. A toxoplasmose é responsável por determinar quadros variados, desde infecção, acitamáticas e manifestações extremamente graves. como eu já citei para vocês, igual se uma mãe tem a toxoplasmose na fase mesmo, no primeiro trimestre, ela vai vir a ter aborto. Então, essa é uma forma gravíssima. Na fase animal, a toxoplasmose no animal, o aborto e a pneumonia são os sintomas mais frequentes da toxo nos animais, principalmente no gato e que é onde que é a nossa animalzinha de estimação que a gente está ali e está acompanhando. Sintomatologia clínica. Bovino. São febre, taquipneia, dispneia, tosse, inapetência ou decúpto permanente. Em rato, em rato, raramente se infecta ocorrendo com maior frequência em casos experimentais. Coelhos. A patia deixa de capturar facilmente. Caprinos, perixia, hipertrofia dos lefonodos, anemia, enterite, encefalite. A forma subclínica é acompanhada de aborto. Em alguns casos pode ocorrer mortalidade neonatal, natimor, reabsorção embrionária e nascimento de fetos munificados. Esses casos aqui da citomatologia em animais geralmente são, a gente está falando, são citados, mas geralmente são, como são animais de produção, no caso do Caprinos, e bovinos. Então, geralmente são em, esse pessoal que cria esses animais para estar, até mesmo para estar fazendo a produção de carne, né? E ratos, geralmente são, essas citomatologias são feitas em laboratório, quando são usados em pesquisas, em coelho também, porque geralmente não temos esses animais como estimação, mas temos criação desses animais. o diagnóstico é feito pelo Sabin Feldman, que requer parasitos vivos, diagnóstico sorológico IgM e IgG, que são feitos também quando está na fase da gestação que a gente pede IgM e IgG, emaglutinação indireta para screening, né? imunofluoresciência indireta, que é o IgM na fase aguda e IgG na fase crônica, ensaio imunesimático, que é o teste de ELISA, e as cobaias, né? Que é o isolamento do toxoplasma na placenta, dos tecidos fetais e dos fluidos crônicos através das inoculações em camudongos, que é também utilizado como meio de diagnóstico. Achados patológicos. Em lesões bastante variáveis, como necrose focal, em glândos linfáticos, fígado, bássio, meu arcádeo, cérebro, olhos e pulmonar. Felinos, úlceras e granulomas podem ser vistos nos estômagos e intestinos delgados. O diagnóstico diferencial pelo FELV, que é o vírus da leucemia felina. O FIV, que é o vírus da imunodeficiência felina. Em cães, acionosa, neospar, canino e em humanos, esse mesmo que eu tinha falado até pra vocês, que foi o citomegalovírus, que é uma doença que podemos achar ela na região ocular que tivemos tem um mês mais ou menos que essa paciente que foi transplantada nós descobrimos que ela tinha o citomegalovírus. Malformações congênitas, quando a mãe tem a toxoplasmose na gravidez, neuricistecose e doenças febris também. O tratamento. Geralmente, as drogas que fazem mais efeito é a sulfadiazina e perimistamina. Essas são as drogas que têm maior efeito. Há drogas menos ativas que a climaticina e a esperamidicina. O que acontece? Essas drogas elas são usadas em uma eficiência maior. E tem algumas outras drogas mas elas estão em testes, que são azitromicina, claridromicina, trapzona, rifabudina, trovalaxina e atovacone. Então, essas drogas a gente desconhece os efeitos delas que são drogas ainda que estão em testes. testes. Então, quais são as medidas de controle do parasita da toxoplasmose? Evitar o consumo de produtos animais crus ou mal passado, principalmente dos caprinos e dos suínos porque muita gente fala que acha que é só a carne de porco que tem que ser bem cozida. Não! os caprinos também. Eu costumo falar que todo tipo de carne quanto mais cozida, mais assim uma temperatura maior tiver, melhor que nós vamos estar evitando muitos parasitas não somente da toxoplasmose. Higienização das mãos é fundamental principalmente depois quando manipulamos a carne crua ou então alguma terra contaminada. Ah, mas a terra não está contaminada eu não sei eu não fiz nenhum teste eu não fiz nenhuma pesquisa então para evitar isso então higienizar as mãos com bastante água sabão depois passar lá um álcool a 70% como nós vimos o álcool 70% é capaz de matar esse parasita né e também está igualmente se nós manipulamos ali o alimento numa tábua ali numa pia então tem que higienizar tudo a mão a tábua a faca a pia de uma forma bem assim mesmo bem severa bem bem detalhada mesmo né jogar água sanitária um álcool 70% muita água e sabão ali para estar jogando esse parasita fora impedir o acesso de gatos em locais que armazena ração né outra coisa que nós devemos ter bastante cuidado é impedir que as crianças brinquem nas caixas de areia dos gatos onde que os gatos fazem lá as fezes dele por quê? porque ali vai estar sendo uma forma das crianças estarem sendo contaminadas porque o gato ele elimina ali o parasita através das fezes a grávida no pré-natal deve fazer o exame para detecção de tóxico e mesmo ela fazendo o se ela tiver tira a sorte de ter sido de ter contaminado a tóxico na idade anterior ela vai estar imune a tóxico porque a tóxico você vai pegar uma vez só então vai estar né já é melhor mas em todo caso tem que fazer no pré-natal toda orientação para essa grávida mesmo se ela não tiver tido contato com esse parasita anterior falar pra ela não comer salada não comer carne crua não comer carne mal passada na rua porque não sabemos qual foi a forma que foi higienizada quando tiver em casa higienizar bastante esses alimentos passar bastante a carne cozinhar bastante a gestante deve lavar as mãos e utilizar as luvas ámanos e a terra e o jardim para evitar a infecção e principalmente não deve limpar a caixinha de areia de gatos porque assim onde que nós mais frisamos é isso limpar com álcool desinfetante o local onde o gato defeca principalmente com água ou álcool 70% porque o 99% não tem o mesmo efeito nós sabemos o porquê tem já vários estudos aí falando ou água sanitária alimentar os gatos e cães ou mais com ração próprias alimentos enlatados ou cozidos não se deve oferecer carne crua ou seja não é não é alimento do gato você está dando ali uma carne crua para ele nem gato nem cachorro tem que ser própria ração deles pessoas que trabalham em frigoríficos e açougos devem usar luvas para manipulação dos produtos de carne porque pode estar ali manipulando uma carne contaminada e aí vai manipular a carne que não esteja contaminada vai fazer o que vai contaminar aquela carne vetores como moscas e baratas devem ser eliminados pois transportam o agente do toxoplasma do toxoplasma as contes nós sabemos que lá em casa até falam que a formiga e as moscas elas são mais nojentas do que as baratas porque nós não sabemos onde que elas sentaram e a barata nós temos nois nós vemos a barata nós já matamos e as moscas e tudo a gente fica meio que uma mosca a gente tem um nois de tudo mas não é igual a barata mas a mosca formiga ela é tão tão elas são tantos vetores de transportes como os a barata ela senta em qualquer lugar né então assim quando você tiver uma vasilha de açúcar que esteja ali com formiga então eu já te dou uma dica joga tudo fora e vamos separar um outro recipiente tampar bem tampado pra ter evitando isso então a toxoplasmose em problema de saúde pública saúde pública né é um assunto bem discutido que através de ações de políticas públicas que várias doenças e zoonoses e que podemos estar diminuindo essas taxas então a zoonose a toxoplasmose é a zoonose de alta ocorrência é uma facilidade de contaminação de produtos e subprodutos de origem animal utilizados para o consumo humano a presença do parasita nos alimentos de origem animal que é carne leite e de especial interesse saúde pública tendo-se em conta que esses alimentos quando inadequadamente preparado constitui-se em uma das principais fontes de infecções para o homem então é o que? é a presença da vigilância sanitária no manuseio dessa alimentação e frigorífico como que esses animais eles são preparados nessa carne como que é preparada principalmente dos suínos e os ovinos como que está indo para os consumidores se está sendo feito de maneira adequada higienização questão do armazenamento então isso daí é um grande fator de preocupação mesmo e a vigilância sanitária tem que estar assim bem atento com isso porque para não estar fazendo essa disseminação para não estar tendo mais ainda contaminação com essa doença é fator de grande preocupação a transmissão da toxoplasmose através do leite in naturo ou mal esterilizado principalmente das cabras então muita gente gosta de ir para a fazenda tomar aquele leite quentinho que sai ali da vaca que sai ali das cabras tem que tomar bastante cuidado pela questão de estar passando esse parasita por estar sendo contaminado com isso então ferver bastante o leite em uma temperatura bem alta e nós assim da atenção básica está fazendo palestra está informando esses pacientes principalmente pacientes que moram em chacras que moram em fazenda está falando para eles a importância de estar manipulando esses alimentos ferver bastante leite antes de dar para a criança isso tudo são ações que podemos estar evitando a contaminação dessa doença a comprovação do parasita na carne de animais em figo orífico resulta de um especial interesse em saúde pública porém não é detectável em expressão devido ao seu pequeno tamanho porque elas são menores que 5 micras então são bem pequenininhas mas aí em figo orífico deve estar bastante atenção nesse nesse manuseio nessa contaminação infecção no homem através de consumo de água contaminada principalmente água que não é fervida carnes que são as carnes que são contaminadas através do através do do parasita que são as carnes de ovinos em animais de produção como os nós vimos em em suínos aves verduras e frutas contaminadas pelas fezes de animais doentes ou sadios então se eu tenho uma hortinha ali e eu tenho um porquinho que está contaminado e esse porquinho faz defeca ali na água e essa água vai molhar aquelas plantas ali vai ser contaminado né então isso tudo são medidas que devemos tomar e orientar aos nossos pacientes a questão da contaminação desse parasita devido a complexidade e natureza da doença as ações de profilaxia devem ser desenvolvidas em perfeita integração pelas instituições de saúde e pelos profissionais de saúde como eu já ouvia dito aqui nós profissionais de saúde devemos fazer ações em escolas em creche nele com as professoras das creches em essas unidades onde que trabalha idoso onde que idoso faz esses artesanatos está orientando eles a questões das higienizações da questão do manuseio desses alimentos né então eu sei que não é fácil o enfermeiro de uma unidade básica porque são muitas ações que temos para nós delegados mas assim a gente deve ter um planejamento para estar evitando isso está falando da toxo para estar evitando a toxo é na saúde do idoso no na na semana lá não sei como que funciona lá de vocês quando eu estava em PSF nós fazemos o ziperdia que era diabetes e pressão arterial nos grupos de gestante principalmente porque essas aí são nosso maior problema hoje em dia por questão de estar passando pelo feto né então isso tudo são ações que nós profissionais da área da saúde devemos desenvolver e eu gosto muito de quando estou fazendo palestra para gestantes para idoso e tudo mostrar umas fotos assim bem chocantes assim para assustarem mesmo para evitar para ver como a coisa é séria porque imagina uma criança nascer aí com a microcefalia uma hidrocefalia devido a toxo os problemas são bem mais graves e são mais caros para o estado também então gente alguma dúvida esse aqui é o meu e-mail se alguém tiver alguma dúvida pode estar mandando obrigado a todos que estão online a Rosana o Eula Gláucia Kenia Cláudio um abraço para vocês obrigado por estar aqui nos ouvindo Jonathan obrigado Camila essa aula foi a pedido da nossa amiga Rosane que ela vem fazendo muitas as captações de agentes de saúde nos interiores de Goiás e tem muitas dúvidas sobre a toxoplasmose então isso é muito bom a Kenia o programa pai não faz o teste na 28 semanas por que que não faz tem que fazer o teste da toxoplasmose ela tem que ser feita nos três nos três trimestres da gestação principalmente quando não tem não a gestante ela não desenvolveu a toxoplasmose no primeiro trimestre não tem desenvolvido não tenha tido contato antes é importante a gente estar avaliando né então isso tudo devemos ter bastante atenção e devemos estar ali orientando esse exame para estar prevenindo essa doença acho que tem mais alguma pergunta ok Kenia deixa eu ver se eu entendi o programa pai não faz o teste na 28ª semana você está falando é o teste da toxo o exame então é importante assim ó se a gestante no primeiro trimestre ali quando você faz aqueles exames ela já tiver sido tiver tido contato com a gente da toxo então assim não tem necessidade porque ela já está imune agora se no primeiro trimestre deu que ela não teve contato é importante nos 3 trimestres da gestação ter os exames para quê? para estar acompanhando e estar orientando essa paciente na questão da alimentação dela a questão do contato do manuseio porque tem que fazer igual estou vendo aqui mas a pai não faz pois é mas aí Kenia você vai ter que fazer o seguinte vai ter que fazer um relatório explicando a importância dessa doença colocando ali a profilaxia dessa doença principalmente os efeitos os danos que essa doença causa numa gestante e no bebê né e aí para estar vendo para a pai fazer porque é importante fazer esse exame assim ele é um dos exames básicos que tem igual exame de HIV de sífilis na gestação no pré-natal então eu sugiro para você que faça um documento e uma justificativa informando dessa doença e tudo aí futuramente se vir dar problema você fala não eu orientei eu documentei mas assim providências não foram tomadas mas eu fiz a minha parte entendeu porque assim nós que trabalhamos com a atenção básica nós devemos estar assim resguardado de tudo porque assim não pode até falar ah mas ninguém pediu esse exame ninguém falou que era importante então assim é bom você documentar isso entendeu até mesmo para você um para você estar alertando e outra porque você fez a sua parte né porque você não vai falar mas ninguém falou nada e tudo não eu fiz e tem que provar ok ok Kenia qualquer coisa estou à disposição se você quiser que eu te ajude a estar fazendo esse documento pode me enviar um e-mail para o pode estar me enviando dúvida sugestão no meu e-mail que eu vou estar te ajudando aí e é bom que nós vamos aprendendo né vamos aprendendo juntos a estar fazendo isso e a gente vai compartilhando eu quero que você vá me mandando notícias que eu quero ver o que aconteceu Glaucia com quantas semanas de gravidez você faz o exame da toxo a toxo o exame dela é feito no primeiro segundo e terceiro trimestre quando a grávida quando a mãe descobre ali que está grávida a gente já pede aquele série de exames né que são exames de HIV de sífilis de HIV sífilis hemograma glicemia então quanto mais cedo você fazer o pedido da toxo melhor aí na primeira semana você fez não deu reagente significa o que significa que a mãe não teve contato com esse parasita da toxo na idade antes da gestação então o ideal é você tá fazendo programas pra pra que pra evitar que essa mãe é fazendo programas não tá ali prevenindo falando pra mãe pode até fazer uma dietinha pra ela o que ela deve evitar que são carne crua alimentação crua higienização das mãos e aí você pode tá fazendo esse acompanhamento pra ver se ela não adquiriu essa toxo na gestação o que que acontece o que que eu sugiro geralmente para os meus pacientes eu gosto de fazer esse exame na primeira semana no primeiro trimestre junto com os outros exames no segundo trimestre e no terceiro trimestre se a mãe não teve contato nenhum ótimo entendeu se a mãe já teve contato com a toxo antes da gravidez perfeito significa que ela já tá imune essa daí você pode esquecer dela agora se a mãe quando ela fez no primeiro trimestre o teste da toxo deu negativo no segundo ou no terceiro trimestre teve o toxo na na segunda e na terceira semana teve o contato da toxo eu sugiro que quando o bebê nasça ele deve fazer imediatamente o o o teste da toxo pra ver e já deve ter um acompanhamento o pediatra o ginecologista dela já deve saber o obstetra dela na hora do parto porque deve encaminhar imediatamente pro oftalmologista pra tá fazendo o fundo de olho pra ver quais foram as consequências que essa mãe teve deixa eu ver aqui teria que fazer ver os dados pra fazer esse exame também com 28 semanas seria muito importante com certeza é muito importante tá fazendo até mesmo porque vai tá evitando ali sérios agravos igual mesmo assim ó eu costumo falar que a prevenção ela vai sair mais barata do que o tratamento igual se uma mãe faz ali o exame e se o deixa eu saber aqui será da grande importância porque todos os exames necessários são feitos exatamente Karen são feitos é é tão importante como se a mãe tiver uma sífilis como se a mãe tivesse um HIV porque porque são ações que nós enfermeiros ou nós cuidadores profissionais da saúde que são cuidadores dessas pacientes ela ela tem que ela tem que essa mãe tem que fazer pra tá prevenindo eu sempre falo que o tratamento ele sai mais caro que a prevenção porque um exame vai sair bem mais barato se essa paciente se essa criança se essa gestante vir desenvolver essa toxoplasmose com na idade gestacional e essa criança nascer com a microcefalia ou hidrocefalia ou então com a oveíte ocular né então vai gastar bem mais com os outros profissionais multidisciplinar no tratamento dessa doença do que se tivesse lá atrás ter feito o exame da toxo de ter feito a prevenção dessa doença então são ações de prevenção que devemos colocar devemos falar pros nossos secretários de saúde a importância que tem desse exame pra tá diminuindo os gastos aí do estado né e pra tá evitando doenças futuras complicações realmente os municípios geralmente não viabilizam isso eu sei como que é eu já trabalhei em unidade de saúde é tudo pra isso quando a gente fala que é gasto é tudo é acham que é desnecessário mas nós como profissionais nós como estudantes nós sempre estamos estudando sempre estamos buscando pesquisa científica eu sugiro que vocês pesquisem artigos aí comprovem a importância desses exames documentem e e mandem para os secretários mandem para vamos supor para as diretoras aí das unidades falando da importância que é e do mal que essa doença causa eu concordo também o Karen Larissa se o município não estão utilizando o poder público deve ser acionado eu concordo porque assim é uma doença que ela pode ser evitada então através de prevenções de promoções que nós vamos evitar essa doença e vamos evitar que causas maiores danos maiores consequências maiores vão vão causar essa população que no caso uma criança que nasce aí com toxoplasmos com hidrocefalia imagine como que não vai ser a vida dessa mãe dessa família com essa criança o transtorno que não é então mais uma vez eu ressalvo a importância de documentar de ter uma justificativa plausível não somente colocar ah é importante fazer o teste de toxo tá é importante mas por quê porque devido os estudos científicos comprova que através do exame de toxo é comprovado tal 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 e aí vocês colocaram a justificativa sim porque uma vez o tratamento será realizado no próprio município sim e aí vocês viram que o o tratamento a toxo ela tem tratamento igual se uma gestante ela descobrir que ela tá com toxo medidas vão ser tomadas entendeu e vou tá aí tentando evitar o máximo que essa toxo passa para o bebê que a minha preocupação maior eu adoro hoje é na gestante porque uma gestante com com a toxoplasmose gente não é fácil você ver bebezinho eu vou mandar depois eu vou pedir autorização da eu tenho muitos relatos de casa eu vou pedir autorização das mães que vem aqui que o bebê que a mãe teve toxoplasmose na gestação e vem aqui então assim são bebês que perderam a visão geralmente a visão são unilateral ou bilateral então assim é uma cegueira de causa irreversível entendeu e aí essa criança vai ficar dependendo de uma pessoa pelo resto da vida então são maneiras que podemos evitar para que grandes consequências não sejam afetadas que grandes consequências não sejam atingidas essa criança essa população porque não é fácil mais alguma pergunta se vocês quiserem também depois vocês me mandam o e-mail de vocês que eu mando os artigos científicos de toxoplasmose e essa aula também para vocês orientando os agentes de saúde a equipe de vocês porque conhecimento sempre é bom a gente estar repartindo Kenia eu vou te pedir que você manda seu e-mail nesse e-mail aqui meu pedindo a aula tá vou escrever aqui aí você me pede lá falando o que é essa aula que eu vou estar mandando para você tá e aí você vai me dando notícia Kenia do que aconteceu aí da da repercussão que teve você e a Karen Glaucia também vocês vão me mantendo informada aí ô Rosana obrigada obrigada vocês mesmo por estar nos assistindo aí ai que fofo obrigada mesmo gente na quarta-feira eu vou estar falando um pouquinho sobre na quarta não na quinta dia 16 é isso quinta né Sobre catarata sobre ações de prevenção de promoção também a catarata sobre a que é uma causa de cegueira reversível e também que é um grande problema de saúde pública que são ações que nós profissionais da área da saúde também devemos fazer para estar para estar evitando essa afecção ou então para estar tendo o tratamento dessa cirurgia dessa doença né porque assim são ações também feitas grandes casos de aposentadoria grandes casos de afastamento de pacientes são feitos por conta dessa dessa afecção e é uma afecção que tem tratamento é uma causa de cegueira reversível aí quarta quinta-feira eu vou estar aqui de novo eu espero vocês aqui e aí vocês vão me dando um ok vai me dando feedback aí sugestão de aulas que vocês querem que vocês querem compartilhar que vocês querem que nós aqui conversamos um pouquinho porque conhecimento é assim é repartir vocês me falando eu falando para vocês tem que ser dividido compartilhados aí eu quero que vocês vão me falando também sugestões de aula o que vocês estão em dúvida em déficit aí para a gente estar trabalhando isso junto tá bom um abraço a todos estou à disposição de vocês tchau tchau